Por isso... Ah, mano, atira na mãe, velho! O cara fica aí chaprando a gente, que tá na humildade aqui, tem tempo de fazer o craft. Vim buscar... Fala aí, galera! Começando aqui mais um vídeo, e aqui quem fala é o Nerd, trazendo mais um episódio da nossa série Comodos, galera. Isso mesmo, é... Pra quem não assistiu o último episódio, tivemos um acontecimento... Ah, não, porque se tinha uma morta dentro de casa, é um... Putz, grila, velho, vai destruir tudo. Começando mais um episódio aqui, galera, e quem não sabe, no último episódio tivemos um acontecimento trágico, que foi explosão do nosso altar, galera. É... E é o seguinte, foi meio bosta ter acontecido aquela explosão, porque eu não tenho item suficiente pra eu refazer o altar, Ah, então eu vou deixar pra eu refazer ele off. Opa, tá dando like com essa vaca luminosa aí. Galera, fiz uma mega farm de... De vaca com um trocinho que brilha, que dropa uma ação dourada. E ficou bem legal, bem da hora mesmo. E... Outra coisa que eu fiquei sabendo do Oros Magical, que é um mod que eu tô usando pra minha auxiliar, digamos que... Zerar o... Como é o nome? Zerar o Oros Pau. Deixa eu botar aqui, Dutra. Essa armadura aqui, galera, do Oros Magical, que ela ajuda pra caramba, mano. Quando você faz ela, ela vem nível 0 e tal, galera. Só que ela é o seguinte. A armadura, conforme ela vai subindo de nível, ela começa a te ajudar. Por exemplo, a bota... No nível 1 dela, ela tem uma habilidade que é quando você vai caindo, você cai de um lugar alto, quando falta 3 blocos, você chegar no céu, ela amortece a sua queda. Então, você não tá mandando. É... Deixa eu pegar os itens necessários aqui. Que o resto vai tá lá na escola de mago. Na sede da escola de mago, né? Vou levar isso... Não sei se vai usar a Iron, cara. Vou levar a Iron por via das dúvidas. E vai ser o seguinte, galera. Eu vou lá... É... Pra gente poder fazer essa armadura, fazer algum... Sei lá, tentar fazer algum teste, alguma coisa com ela. Mas eu não sei direito também como é que funciona o sistema de upagem nível ela. Mas isso eu vou ter que ver mais tarde. Eu não sei se ela upa de nível junto com o XP do Miley normal. Se ela upa de nível junto com o XP do Ores Magical. Que é, no caso, pro nível de magia. É... Então, isso eu vou ter que ver depois. Até porque também eu tô sem magia. E... É... Magia craftada. E até porque também... Não temos mais altar pra poder fazer as nossas macumbas, né, galera? Vamos subir ali que... Pra quem ainda não sabe, no último episódio a gente perdeu. Eu já falei isso umas 30 vezes. Então, não vale nem a pena ficar repetindo. A gente perdeu o nosso altar de invocação dos trocinhos lá. De magia. Então, por enquanto, a gente só tem os Spurls aqui que a gente usou. Vou até guardar esses aqui. É... Sobrou esses itens aqui. São do último episódio ainda. Nem cheguei a jogar off. Do último episódio pra cá. Mas eu vi lá que vocês falaram sobre essa armadura. E eu gostei da ideia. É... Vamos pegar o crafting aqui. Vamos ver o que vai ser necessário. Isso eu tenho também. Deixa eu ver... Eu vou ter a essência da terra? Acho que não, cara. Vi que usa muito isso. Como faz isso? É... Gold Ender. Ah, isso a gente usa pra invocar bosses, galera. Lembrando que eu estive invocando algum boss do Ores Médicos. Que é coisa besta. Se dava uma lapada com a Big Berta e matava. Então eu matei eles mais só pra conseguir upar meu nível e tal. Mas eu vou matar de novo eles mais algumas vezes. Antes de eu começar a enfrentar os bosses fortes do Ores Médicos. Eu quero upar mais meu nível. Então depois eu vou matar eles. E... É... Temos aqui alguns itens que eu já craftei. Aonde eu guardei minhas essências, cara? Aqui as ranas. Essências... Aqui. Algumas eu consegui dos bosses. E outras eu achei em baús da... Do... Do... Do mod Barrel Dungeon. Ou Chocolate Quest. Como vocês preferirem chamar. Então vamos fazer aqui o... O Gold Inlay. Eu acho que vai usar essa. Ou essa. Deixa eu ver. É Purified. Deixa eu ver aqui. É... Purified Onion Dusty. Ainda bem que eu já fiz. Porque eu sou um cara muito inteligente. Vamos ver aqui. Então é o seguinte, galera. Eu vou fazer essas 26 aqui. Vamos... Não. Acho que não é tudo isso, cara. Vamos fazer metade da metade. Sete. Vamos fazer assim. Algo bem bonito mesmo. Não divide assim. E... Assim. Pera aí. Assim. Deixa eu fazer de novo. Assim. É... Coisa bonita. Ah, não sabia que ele rendia, cara. Rendeu 38. E vamos aqui guardar de volta os itens. Guarda, guarda. E vamos... Opa. Eu acho que vai rolar uma treta aqui. Sim, sim, galera. Vou precisar de Obsidian. Ó, foi uma boa, velho. Eu tenho trago. Eu vou fazer uns baldes aqui, velho. Vou fazer uns baldes aqui. Tá, tá. Eu vou fazer... 10 baldes. Eu sei que é muito exagero, galera. Mas vai ser necessário um pouco desse exagero. Vamos fazer assim. É... É, vai ser assim. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um balde de água. Opa, não vou descer ali, não. Show ir primeiro aqui no Nether. E buscar lava, galera. Aqui no Nether vai ser melhor pra gente poder buscar lava. Que eu esqueci que eu ia precisar de Obsidian, galera. Poderia usar do portal, mas eu não quero desfazer o portal. É... Vamos descer ali no nível aonde tem a lava. Opa, eu não trouxe comida, eu acho. Opa, não tô tendo uma área de visão boa, muito boa assim, né? Digamos assim. Deixa eu ver aqui. Eu quero subir nessa torrezinha aqui que já tá pronta pra eu poder descer nela depois. É, a minha tentativa de descer na torrezinha não deu muito certo. Eu vou descer aqui assim, é... Essa bota, ela é muito boa, cara. Ela ajuda a gente pra caramba. É, eu sou um idiota, mano. Botei a lava de volta. Acho que oito é o suficiente. Deixa eu ver. Quatro. É, vamos pegar tudo. Vocês perceberam aí, né? A preguiça de... Pega, vem, vem, vem pra mim. Dropa, dropa, dropa. Não! Que idiota, mano. Que idiota que eu sou, velho. Não trouxe espaço. Não sobrou espaço. Deixa eu ver que eu posso jogar fora. Vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora. Deixa eu ver aqui o que é mais. Lápis azul e deixa... É, tá bom. Vamos tentar pegar mais algumas lavas aqui. Pegamos. E aqui. Aqui. E pronto, sobrou um balde. Agora, aí eu te pergunto, velho. Olha, tem uma fortaleza aqui, mano. Eita! Eita, 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 eita. Ainda bem que a armadura é boa, cara. O maluco tá usando arco e flecha, velho. Eu não sabia que eles podiam usar arco e flecha. Mas tem espaço. Procurei guardar esses blocos. Eu troco isso por isso. Ah, mano. Atira na mãe, velho. O cara fica aí... Chaprando a gente. Que tá na humildade aqui, tem um tempo, fazer o craft. Vim buscar lava nesse fim de mundo. Literalmente, isso é o fim de mundo, isso. Deixa eu pegar aqui. Galera, de novamente, eu não tô com o som do jogo. Eu tô com problemas. Nossa, velho, isso é uma cidade, mano. Isso deve ser do mod de Dungeon. Better Dungeon. O cara que criou esse mod, ele tinha bastante tempo pra poder construir. Voltando ao assunto do som do jogo, galera. Eu não estou utilizando o som do jogo novamente. Ah, velho, eu vou tirar a armadura aqui. Não dá nem pra tirar a armadura, galera. Deixa eu ver que eu tenho que jogar fora algumas coisinhas pra eu poder morrer, velho. Deixa eu ver o que eu vou jogar fora. Joga isso, não quero mais. Boa noite. Pera aí, como é que faz? Como é que faz? Eita! Eita, mano. O que que me botou fogo? Ah? Ah, aquele maldito dragão... Infeliz! Cadê ele? Pô, mano. O cara quer ser feliz aqui. Eu só queria ser feliz, mano. Eu queria só poder jogar meus itens na moral. Deixa eu ver outra coisa. Isso mesmo é fácil de craftar. Ah, é fácil. Joga fora também. Eu sou o rei dos itens, cara. Eu não preciso essas coisas, não. Vai, vamos ver logo nesse troço. Pronto. Aí eu vou dar respawn... Aonde? Ah, legal, velho. Dei respawn no fim do mundo, mano. Lá de a casa, velho. É, dei respawn longe pra caramba de casa, né, velho? Que era onde seria a vila dos manos, né, meu velho? E não rolou. É o que sobrou dela. Deixa eu voltar pra casa aqui, galera. Ai, velho. Que armadura mais difícil de ser craftada, velho. Só porque eu sou um idiota, velho. Eu esqueci. E que precisava de obsidian, velho. Então perde casa já. Aqui já tá. Aqui já tem a árvore. Lembrando, galera, que eu quero que vocês deixem no comentário aí. Como vocês sabem, a nossa casa, ela foi destruída. Pelas formigas, mobs, bosses e tudo o que tem de ruim nesse modpack. Já funciona a nossa casa. Eu tava pensando em me mudar pra cá, galera. Pra árvore, pro nosso pinheiro gigante. Ou pro eucalipto gigante que fica pra ali, galera. Então, faz o seguinte. Diz aí nos comentários aonde vocês querem que eu more. Aproveita que eu vou levar um tempo pra eu chegar aqui em casa. Não vai ser necessário dar um corte, mas vou levar um tempinho pra eu poder chegar em casa. Aproveita aí e já deixa o seu comentário enquanto eu vou chegando lá na casa, não, na escola de magos. Aproveita esse tempinho que eu tô chegando aqui. Vai aí e comenta o que vocês querem que eu faça. Se eu continuo em casa, reformo ela, faço outra casa. Ou se eu moro dentro da árvore. Eu tenho umas ideias maneiras. Caso eu for morar dentro da árvore mesmo, eu tenho umas ideias maneiras. Não, eu não vou sujar o mapa com esses blocos feios. Caramba, vai ficar de noite, velho. Eu não consigo fazer nada ainda. Seu troço, eu só quero subir. Mano, eu sou o cara mais inútil que existe na fase da... Olha, eu tenho uma pá, velho. Uma pá suprema aqui. Tô com preguiça de usar. Aí, foi, 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 foi. Vambora, 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 vambora. Rápido. Rapidex. Ultimate. Agora, joga isso pra lá, joga isso pra lá, joga isso pra lá. Não, vem pra cá. Joga isso pra lá, pra cá. Pra cá. Chaparra, tchá, tchá. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Vou descer aqui nesse riozinho que ele é mais perto. E também é mais fácil pra subir, galera. Vou pegar a água. Beleza. Agora eu vou precisar de um lugar mais ou menos plano pra eu conseguir fazer obsidian. Aqui, aqui é o suficiente. Faço aqui. 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 Ah, fala sério, mano. Fala sério que você vai me encher o saco aqui, mano. Seu troço, agora vai encher meu inventário. Velho, eu tenho o câncer do inventário cheio. Sério não. Isso é uma doença. Eu vou morrer. É bonito, cara. Coisa mais linda aí, ó. Foi a borboletinha que eu tô falando, cara. Sério não, isso. Pareceu que eu tinha sido a maldita borboletinha ali. Ela é vermelha, sei lá. Nada a ver essa minha hipótese. Que lixo. Ai, graças a Deus, cara. Aê, consegui. Ai, eu faço uma coisa bem bonita aqui pra água poder derramar. Legal aqui em cima. Faço isso aqui. Aqui. Eita. Outra, velho. Deve ter um spawn aqui, velho. Sério. Eu já tinha matado uns trocentos bichos desse, velho. Em off. Deve ter um spawn aqui, cara. Ué, porque tá de noite, algo do tipo. Lembrando que eu não tenho mais cama. Então, nem... Vocês podem... Vão falar aí nos comentários. Ah, dormia. Não, eu tô... Porque a gente tem tudo nessa série, velho. Menos cama. Diz que veio obsidian, cara. Diz que veio o suficiente. Eu acho que veio o suficiente. Não sei. Vamos pegar isso aqui, cara. Se faltar, eu vou ver se eu tenho lá em casa. Mano, bonito é se eu for em casa e ter, cara. Se eu tiver em casa, eu vou roubar do portal. Vou pegar obsidian de onde não tiver, velho. Pra eu poder fazer esse troço aqui, mano. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Faz acontecer, né? Não tô afim de cortar, galera. Porque, finalmente, quando eu dou um corte, a galera fala que eu peguei item no criativo. Então, vou fazer o seguinte. Quando eu for cortar, eu abro meu inventário. Aí, depois do corte, eu abro meu inventário de novo. Pra vocês verem que não vai ter nada lá. Eu dou uma olhada em volta. Eita, esse troço aqui, eu já lutei com ele. Ele é um guardiãozinho. De alguma coisa. É, Hearth Elemental. Ah, foi dele que eu ganhei essência aquela vez, né, velho? Veio essência, ele caiu pra lei. Deixa eu pegar o XP. É, foi dele que eu ganhei essência da terra uma vez, galera. Tem o do fogo também, que eu já matei lá no Nether. E foi uns 20, veio 3 essências só. Vá sei lá que não, que pode ter mob aqui dentro, tá meio escuro. Ai, agora vamo lá, craftar. Vamo abrir aqui e joga esses baldes pra cá, velho. Esses baldes tão mexendo o saco já. Vamo lá, vamo pegar os trocinhos aqui que a gente vai usar. Abre, bau. Eu mando você abrir, você abre. Aí. Beleza, vamo ver. Vamo craftar primeiro. Eu vou precisar de uma rana e uma essência da água e tal. Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar da essência da água. Uma rana azul aqui. Cadê a essência da água? Eu vou pegar as essências todas, galera. Aqui. Vamo lá. Vamo craftar. A primeira. Aqui. Vamo... Isso. Vamo botar a rana aqui. Obsidian aqui. Mano, eu tô prevendo, velho, que essas obsidian não vai dar, velho. Faço isso. Agora eu vejo aqui como é que faz essa. Um layer aqui. Tô falando que não vai dar, velho. Ai, velho. Velho. Cadê a essência? Aqui a essência da terra. Ai, ainda bem que só tinha suficiente, cara. Será que vai faltar alguma, mano? Eu tenho tudinho. É, velho. Que nem eu achei. Vai faltar essência. Então faz assim, galera. Eu vou dar um rápido corte aqui. Eu não queria, mas... Eu volto já já quando eu conseguir pegar. Pois é, galera. Voltei. Já peguei já tudo que faltava nesse troço. É, agora... É o seguinte. Eu parei aonde? Já fiz isso. Já fiz isso. Agora é a bota, galera. A bota a gente vai usar o Fire Sense. A Fire Sense, ela ajuda em velocidade, cara. Então, eu tô deduzindo que vai ter a ver com velocidade isso, galera. Faltou o quê? Faltou o quê? Uma runa azul. Cara, eu fiz muita runa azul quando eu fui fazer aquela magia. Então, ajudou pra caramba. Agora a última, a do Ar, que é a Feiling, né? Que eu acho que é o que vai ajudar na hora da gente cair. Não, não é isso. É isso. Na hora que... Cara, nem tinha necessidade de eu fazer tanto esses trocinho amarelo. Esse Gold Enlay. Só que vai ser bom pra gente poder invocar bosses. Guardo isso. Pego isso. Agora, onde é o baú das Essências? É um baú vazio que tem qualquer aqui. Não, aqui é o baú das Runas. Eu vou guardar já as Runas aqui. É, esse é o baú das Essências. Ah, esse Essências eu achei naquele moldezinho que eu matei lá na neve. Foi em off, eu acho. Ou não, não lembro. É, vamos tirar a nossa armadura aqui. E vamos fazer pelo menos algum testezinho aqui com ela. Tinha uns mobs ali, velho. Nossa, aparece aqui do lado, galera. Dá pra ver a nossa armadura aqui do lado. Seguinte, eu vou pular de um lugar alto pra ver se é verdade o que eu vi na wiki do mod. Deixa eu pular. É, mano. Ela não te deixa cair e tomar um dano. Não entendi direito. Peraí que eu vou pular de um lugar mais alto pra tentar perceber. Deixa eu ver um lugarzinho alto aqui. Ah, isso aqui dá praticamente um precipício aqui. Nossas vacas tão dando um lag do caramba, né? Porque elas estão iluminando tudo, brilhante lá. Vamos ver se vai dar um... Vai dar morte isso. Ah, galera. Ele dá... É tipo... Você desce alguns blogs, ele dá uma freada e você cai. Então, é tipo... Pra você não tomar um dano muito grande mesmo, galera. Fora que ela dá regeneração, galera. Ela dá uma regeneraçãozinha bem boa. Um pouco mais rápida do que a normal. Eu acho que... Eu vou... Eu vou falar o seguinte, galera. Eu vou ter que dar uma upada nela e tal. Olha como ela fica style, galera. Eu vou dar uma F5 aqui. Olha como ela ficou style em mim essa armadura. Ela é igual uma de diamante, eu acho. Deixa eu ver o que isso aqui fala. Não fala. Ela protege, eu acho que igual uma de diamante, galera. Mas aí é coisa a se tratar. Lembrando que se você quiser falar qualquer coisa aí... Tipo... É... Nerd, seu anencefalo. Faz tal coisa que tal coisa é boa. Faz isso que é bom. Faz aquilo que também é bom. Eu posso tentar aqui, galera. Que o último chitominho eu perdi. Tudo que eu tô tentando tá dando errado. Na série, tipo... Faço uma magia forte, mas ela não é forte o suficiente porque eu quero. E é isso que tá dando. Então, gostaria de contar também com o like de vocês e a participação. Pedir também pra vocês me seguirem lá no Twitter. Pra ficar por dentro de tudo que rola comigo e no canal. É... Curte a page aí pra você ficar por dentro enquanto sair vídeo novo e tals. É... Também... Outras coisas, novidades sobre o canal. Algo do tipo sugestão de séries e tals. Em breve aí coisa nova no canal. Uh... Spoilerzinho. Então é isso, galera. Deixa aí seu like que é pra poder avaliar o vídeo e ficar gostoso. Deixa aí também o seu comentário que é importantíssimo pra mim. Então é isso, galera. Falou, valeu e até a próxima.